Vamos chamar a Paranaíba, que ele é outro do PT. Coloca aí material de Paranaíba para a gente, se a gente fechar esse bloco. Fala, Jean! Com a ocorrência, compareceu ao plantão policial a vítima, mulher de 26 anos, relatando que seu companheiro, o homem de 35 anos, tem uma divergência, uma desavença com os autores. São dois envolvidos nessa situação, informando o nome e endereço de ambos. Sendo que na data de ontem, por volta das 3h40 da madrugada, um dos envolvidos, o homem de 27 anos, foi até a sua residência e efetuou um disparo de arma de fogo e ameaçou os moradores do imóvel, dizendo se vocês forem à polícia, eu volto e mato todo mundo. Posteriormente, o outro autor, conduzindo uma motocicleta, mostrou uma arma de fogo e disse só não vou matar todo mundo agora, porque você está grávida, se referindo à vítima. Acrescenta a mulher de 26 anos, que encontrou uma munição calibre .22 intacta em frente à sua residência. Diante de todas as ameaças, ela procurou a polícia para registrar a ocorrência.